Conquistar as alturas é um sonho antigo do homem. Seja voando, como relatado na mitológica história de Ícaro, ou no relato bíblico da construção da Torre de Babel, alcançar ou dominar os céus sempre foi um objetivo da humanidade. Porém, durante alguns milênios não passou de um sonho, já que nenhum equipamento capaz de levantar voo foi criado, e a Pirâmide de Kelpes, construída cerca de 2500 anos antes de Cristo, com aproximadamente 140 metros de altura, foi a maior construção do mundo por quase 4 mil anos. Foi somente por volta do ano 1300 que as torres da Catedral de Santa Maria, na cidade de Lincoln, na Inglaterra, atingiram 160 metros de altura que a Pirâmide perdeu o posto. Novamente, o sonho ficou adormecido por mais alguns séculos, até que a necessidade e o surgimento de materiais e novas tecnologias permitiram o início da era dos arranha-céus. Mas quando realmente se iniciou uma verdadeira corrida para a construção do prédio mais alto do mundo? E quais foram as mudanças e os materiais que permitiram construir obras de quase um quilômetro de altura? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre a evolução dos arranha-céus. O termo arranha-céu é utilizado para definir prédios altos. Entretanto, não existe uma regra específica para classificar um edifício nesta categoria. Os critérios sofreram alterações na medida em que as construções atingiram alturas cada vez maiores. Atualmente, se convencionou a chamar de arranha-céu prédios com mais de 40 andares ou 150 metros de altura. Porém, por volta de 1880, um edifício com apenas 10 andares poderia receber o título. Hoje, existem milhares de arranha-céus espalhados pelo mundo. Mas no começo, essas construções estavam limitadas aos Estados Unidos. Principalmente nas cidades de Nova York e Chicago. Inclusive, o prédio, que é considerado por muitos o primeiro arranha-céu da história, foi construído em Nova York. Batizado de Equitable Life Building, a construção de oito andares era a sede da seguradora que dava nome ao edifício. Apesar de ser baixo para os padrões atuais, o prédio rompeu o limite de seis andares vigente na época. Esse feito só foi possível devido à instalação do primeiro elevador comercial da história. Os elevadores já existiam e funcionavam a vapor, porém, só eram utilizados para cargas por serem inseguros. Somente em 1861, o inventor americano Elisha Graves Otis registrou a patente de um dispositivo capaz de frear o elevador em caso de rompimento dos cabos. Esse invento tornou o elevador seguro e seu uso em edifícios residenciais e comerciais se popularizou, permitindo a construção de edifícios cada vez mais altos. Os elevadores resolveram o problema de mobilidade dentro dos prédios, mas ainda era preciso superar outro desafio. O sistema de construção adotado na época era o de alvenaria estrutural, o que significa que todo o peso da construção é suportado pelas paredes. Com os materiais e conhecimento existentes na época, era impossível atingir grandes alturas. O problema foi solucionado após a invenção do processo de produção de aço em larga escala, o que permitiu a redução de preço do material, possibilitando o surgimento de um novo processo construtivo, criado por George Fuller, que é considerado o inventor dos arranha-céus. Graças à disponibilidade de aço com menor custo, Fuller projetou o primeiro edifício, onde as paredes externas não tinham a função de suportar o peso da construção. Ele criou uma espécie de gaiola com vigas de aço, e essa estrutura sustentava o prédio. O edifício foi inaugurado na cidade de Chicago em 1889, com o nome de Tacoma Building. Olhando hoje, o Tacoma Building, que possuía 10 andares e apenas 50 metros de altura, pode parecer pequeno. Talvez seja menor do que muitos prédios que existam aí na sua cidade, mas para a época, foi um feito gigantesco. E essa construção revolucionária abriu caminho para o surgimento dos arranha-céus, e deu início a uma disputa entre várias empresas para a construção de prédios cada vez mais altos. Em 1901, a cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, inaugurou uma nova sede para o governo municipal. O prédio, com 160 metros de altura, batizado de Philadelphia City Hall, foi declarado o mais alto do mundo no momento da sua inauguração. O título não durou muito tempo, pois sete anos mais tarde, a Singer Tower, de Nova York, atingiu 187 metros de altura. A sede da fabricante de máquinas de costura tinha 41 andares, e passou a ser o prédio mais alto do mundo. Neste momento, a disputa pelo primeiro lugar estava muito acirrada, e apenas um ano depois, a Singer Tower perdeu o posto para uma nova torre de 213 metros de altura. A Metropolitan Life Tower, construída na Park Avenue, também em Nova York, conta com 49 andares e ocupa um quarteirão inteiro. O crescimento da cidade de Nova York tornava os terrenos cada vez mais caros, e para manter o equilíbrio financeiro dos empreendimentos, as empresas precisavam construir prédios cada vez mais altos, como o Woolworth Building, que possui 241 metros de altura, e mesmo tendo passado mais de um século desde a sua inauguração, continua na lista dos 100 prédios mais altos do mundo. Diferentemente dos anteriores, o Woolworth Building não foi ultrapassado rapidamente, se mantendo literalmente no topo por 17 anos. Somente em 1930, o Bank of Manhattan inaugurou sua sede no número 40 da Wall Street. A altura total do prédio é de 283 metros, e o edifício guarda várias curiosidades, como um acidente ocorrido em 1946, quando um pequeno avião colidiu com a estrutura. Todos os ocupantes da aeronave morreram, porém a estrutura não sofreu danos severos. Outra curiosidade foi a compra do edifício na década de 1980, pelo ditador das Filipinas Ferdinand Marcos e sua esposa Imelda Marcos. Na década seguinte, o prédio foi adquirido pelo empresário Donald Trump, e foi rebatizado com o nome Trump Tower. Uma outra curiosidade é que o edifício ocupou o posto de prédio mais alto do mundo por apenas um mês, sendo ultrapassado pelo edifício Chrysler. A construção desses dois gigantes foi acompanhada de perto pela imprensa, e gerou uma disputa que ficou conhecida como a Corrida pelo Céu, onde as equipes que trabalhavam em cada um dos edifícios anunciavam mudanças constantes nos projetos para superar a altura do concorrente. Por fim, venceu o edifício da montadora americana, porém com um elemento que muitos consideraram ilegal. Uma estrutura de aço foi montada no topo do edifício apenas para superar o rival. Apesar de ter atingido os 319 metros de altura, o número de andares seguia sendo mais baixo que o 40 de Wall Street. Mas a discussão durou pouco, já que apenas 11 meses depois, o Empire State Building foi inaugurado e ultrapassou os dois, tanto em número de andares como em altura total construída. Com 380 metros de altura útil, no topo do prédio foi instalado um mastro de 62 metros. O mastro, que ficou conhecido como agulha, foi projetado inicialmente para servir de antena de transmissão e atracador para dirigíveis. Claro que a ideia não deu certo, mas pelo menos o mastro permitiu ao Empire State atingir 443 metros e se manter como o prédio mais alto do mundo por 40 anos. A liderança só foi perdida em 1971, quando o World Trade Center foi inaugurado com 527 metros de altura total. Como é possível perceber, a disputa esfriou depois da década de 30. A crise financeira de 29 provavelmente prejudicou o surgimento de novos arranha-céus e a corrida só foi retomada na década de 1970. Apenas dois anos depois da inauguração, o World Trade Center perdeu o posto e também a cidade de Nova York, que tinha dominado o ranking, deixou de ter o prédio mais alto do mundo. Com altura útil de 442 metros, a Sears Towers, inaugurada em Chicago, ocupou o posto de prédio mais alto do mundo nas décadas seguintes, quando outros países entraram na disputa pelo posto. Hoje, assim como antigamente, as grandes construções representam muito mais do que obras. São símbolos de poder econômico, militar e da grandeza de uma nação. Em 1995, a Malásia destronou os Estados Unidos e passou a ter o prédio mais alto do mundo. A Petronas Tower, com 452 metros, tornou-se um símbolo do crescimento econômico do país asiático. Depois de tanto tempo, a disputa saiu de vez dos Estados Unidos e se transferiu para a Ásia. Com o crescimento da economia chinesa, o país passou a sofrer com a falta de espaço e precisou se verticalizar, encontrando nos arranha-céus a solução dos problemas e uma forma de mostrar poder ao mundo. A China se tornou o segundo país com mais arranha-céus do mundo, com mais de 2.500 prédios, incluindo o Taipei 101, que foi inaugurado em 2004 e se tornou o prédio mais alto do mundo, com 508 metros de altura. E ainda no continente asiático, porém agora no Oriente Médio, chegamos ao prédio que desde 2010 detém o título de mais alto do mundo, o Burj Khalifa de Dubai. Com impressionantes 828 metros de altura, esse prédio é um dos símbolos desse Emirado. O surgimento de novos materiais, novos métodos construtivos e novas tecnologias permitiram, em um período de pouco mais de 100 anos, multiplicar por 4 a altura da construção, que foi por 4 milênios a mais alta do mundo. E é muito provável que os recordes continuem sendo quebrados. Inclusive, já existem alguns projetos em andamento, como a Jeddah Tower na Arábia Saudita, que mostramos nesse vídeo que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.